Na Ucrânia, a Rússia continua a tentar reconquistar Kersen e hoje lançou mais um ataque à cidade. O dia de hoje começou com várias investidas russas em Kersen. Várias zonas da cidade foram bombardeadas, desde edifícios públicos e residenciais a linhas ferroviárias. A circulação de comboios foi suspensa, impedindo assim a circulação entre Kiev e Lviv. Os passageiros que estavam a usar este meio de transporte foram obrigados a parar em Mikolaiv e foram transferidos de autocarro até Kersen. A Rússia tenta reconquistar esta cidade, que já esteve sob controle russo, mas em novembro voltou a estar nas mãos dos ucranianos. Poucos dias depois de ataques russos a infraestruturas energéticas, a Ucrânia já conseguiu restabelecer quase toda a eletricidade nas zonas afetadas. Esta ainda não é uma vitória decisiva na frente de energia. Infelizmente, pode haver novos ataques da Rússia. Pode haver novas restrições se houver mais destruição ou crescimento do consumo. Mas hoje e ontem são mais uma prova de que, trabalhando juntos, os ucranianos são capazes de fazer grandes coisas. Os soldados russos estão a morrer em maior número na Ucrânia neste mês do que em qualquer outro momento desde o início da invasão. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, morreram 6.490 militares do lado russo na última semana, o que dá uma média de 927 soldados por dia. Estes números só foram ultrapassados na semana do lançamento da Operação Militar Especial, em Kiev estimou o número de mortes diárias em 1140.